O que é o senhor? Eu sou Ricardo Sampaio, sou advogado, sou professor da Universidade do Estado da Bahia e sou professor de ciência política. E na sala de aula, quando eu falei que vinha para cá hoje, eu não sou militante de nenhum partido político, o pessoal falava, mas você vai, a Marina é evangélica. Diante de toda essa discussão que está tendo hoje, E há cerca de um ano, dois anos atrás, o CNJ promoveu até em Brasília uma discussão sobre o Estado laico e a justiça. Eu acho que é muito interessante a gente ter um posicionamento seu e que esse posicionamento seja muito claro, inclusive muito divulgado, a respeito de tudo que está acontecendo, da discussão que se trava hoje no Congresso Nacional, dessa perspectiva de que as pessoas querem discutir a sociedade a partir da sua fé e da sua concepção religiosa e não a partir da nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Eu queria que você se posicionasse a esse respeito. Bem, eu achei interessante o que você disse, né? Então, é engraçado que você disse, né, que alguém falou, você vai para esse encontro, mas a Marina é evangélica, né? E, às vezes, a gente quer combater um preconceito com o outro, não é? E eu acho, assim, que a bênção, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de fé, eu era católica, praticante, quase fui cobreira, hoje eu sou evangélica da Assembleia de Deus, não é? Mas eu acho que a grande bênção e conquista do nosso país é ter o Estado laico mesmo. O Estado laico não pode ser confundido com o Estado ateu. O Estado laico é para defender o direito de quem crê e de quem não crê. E a construção de laicidade, o Estado, é uma construção da reforma protestante. É uma pena que as pessoas tenham esquecido disso. Foi a reforma protestante que introduziu a ideia de Estado laico, até porque havia, sim, uma igreja oficial, que se colocava miscuida com o Estado, e essa foi uma grande contribuição da reforma protestante. E nós conseguimos, na Constituição de 88, deixar muito claro de que o Brasil é um Estado laico, de que o Brasil não tem uma religião oficial. E isso é bom para quem crê e para quem não crê, para assegurar o direito e a liberdade, tanto dos que creem quanto dos que não creem. E, para mim, a melhor coisa é termos, de fato, esse Estado laico. Eu sou cristã evangélica, sempre tive uma atuação na política, e quando não era evangélica, era católica. E como católica, também sempre tive uma atuação na política. Nunca sofri preconceito por ser católica, mas sofri já bastante preconceito por ser evangélica. Agora, eu acho que o que a gente deve criticar nos equívocos, não é pelo fato da pessoa ter uma religião ou não ter a religião. Se, porventura, alguém me disser que o Caiado é católico, eu não vou criticá-lo nos seus equívocos políticos, dizendo que ele é assim porque ele é católico. Eu vou criticá-lo porque ele, politicamente, é equivocado. Certo? E, da mesma forma, que se alguém tiver um equívocos político sendo ateu, eu não vou dizer que ele é equivocado politicamente porque ele é ateu, porque seria igualmente injusto. Da mesma forma que eu não gostaria que as pessoas me critiquem politicamente, dizendo que eu cometo equívoco quando, porventura, os cometeu, quando os cometo, porque eu sou evangélica. Porque isso é combater um preconceito com o outro. Nós temos é que preservar o Estado laico, e no Estado laico é bom que a gente respeite a liberdade religiosa. Eu não posso criticar alguém que eu tenha uma divergência política com ela pelo fato dele ser judeu, pelo fato dele ser espírita, pelo fato dele ser uma pessoa que defende as religiões de origem africana. Isso é o Estado laico e a beleza do Estado laico. E todo mundo sabe dessas posições. Então eu digo que você é bem-vindo aqui, professor, certo? E pode ter certeza. A rede é comprometida com o Estado laico, mas é comprometida também com o direito de expressão. Desde que esse direito não seja para ferir os direitos fundamentais de ninguém. Até porque isso não tem base nem na nossa Constituição e nem nas tradições religiosas. Se alguém faz isso, com certeza não deve fazê-lo em fundamento, em relação a ser católico, ou ser evangélico, ou ser espírita, o que for. Isso é fruto de um equívoco político. As pessoas estão dizendo, bem, o Feliciano, acho que você deve estar também se referindo a isso. O Feliciano é equivocado e não deveria estar na Comissão de Direitos Humanos? Não é porque ele é evangélico. É porque ele não tem tradição de defesa dos direitos humanos. É porque ele não está comparado para os direitos humanos. Eu sempre fui da Comissão de Direitos Humanos e ninguém nunca ficou preocupado porque eu era da Comissão de Direitos Humanos. Correto? E eu era católica, depois virei evangélica. Ele não tem essa tradição. Do mesmo jeito que agora tem uma coisa igualmente semelhante, que ninguém está vendo, que é o plairo-mage na Comissão de Meio Ambiente. Tem um ditado que diz que, não é? Jaguti não sobe em árvore. Quando sobe, ou foi enchente ou mão de gente. Não passou a enchente no Congresso. É mão de gente, mão do governo, que queria ficar na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Orçamento, na Comissão de Assuntos Econômicos, e negocia os temas e as comissões que eles acham que não são importantes. E quais são as que não são importantes? Direitos Humanos? Dá para o Feliciano. Para manter a base do governo na base da negociata, com coisas que não deveriam ser negociadas. Meio Ambiente? Dá para o plairo-mage para negociar coisas que não deveriam ser negociadas. Agora, o mesmo peso e a mesma medida que eu estou usando com o Feliciano, eu vou usar agora com o plairo-mage. O plairo não deve ser criticado, não é porque ele é empresário do agronegócio, porque ele poderia ser empresário do agronegócio, estar na Comissão de Meio Ambiente, e se ele fosse comprometido com a sustentabilidade, não tivesse defendido o Código Forestal que anistiou dos matadores, ele poderia estar lá do mesmo jeito. Se o Ricardo Yannick fosse senador da Comissão de Direitos de Meio Ambiente, para mim não era nenhum problema. O problema é que ele é despreparado, não tem tradição de defesa do meio ambiente. São duas coisas, dialogando com a sua preocupação correta, de que devemos preservar o Estado laico, e obviamente que eu recebo a preocupação das pessoas com tranquilidade, de dizer, ah, mas ela é evangélica. Eu já ouvi num debate, quando eu disse que era evangélica, uma pessoa interviu, olhando para mim, dizia, eu achava a senhora tão inteligente, e agora eu dissono que a senhora é evangélica. Eu tenho que receber isso, com tranquilidade, e não já achar que eu tenho que fazer um processo contra a pessoa, porque é cristofóbica, não. Faz parte de uma cultura que não compreende essa coisa da diversidade, da riqueza, da beleza. E, obviamente, que no Brasil a gente tem essa beleza de sermos capazes de atravessar e ser atravessado pela diferença social, pela diferença cultural. Tem uma tradição longuíssima de relação com todos os segmentos, e para mim uma grande aprendizagem que se une é a do Caetano Veloso. Narciso acha feio que não é espelho. Eu aprendi com os índios, com meu tio Xamã, com minha avó nordestina, a achar bonito que não é espelho. Obrigada. 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 Obrigada.